Obrigado por registrar isso Que o pedal aqui tá um espetáculo Dá uma olhada aqui ó É aqui ó Ah que negócio lindo aqui ó Traz aqui Flávio por favor Olha aqui ó É bom que não estraga a transmissão Não estraga a transmissão É um pedal assim bem Natural Entra aqui ó Como é que tá O Luiz parou O Luiz parou É Luiz É Luiz Você parou aí por que Luiz Tá brabo Pra garaca Pensa num pedal oscilado Olha aqui Olha aqui Fica quieto aí Olha aqui Olha como é que tá isso aqui É Como é que chama Enduro É Camelotrufe Borneau Enduro Isso vai dar uma brigueira Quero só ver onde nós vamos Que barro que nós vamos pegar aí pra frente Que jeito Que jeito Que jeito É Que jeito É Que jeito É É É